O Ministério da Saúde se ralou a adjudicação de reito da Companhia Nacional do Internacional RAD, onde fornece carreta, combustível, rano e equipamentos cardíacos durante a visita para Francisco e Timor-Leste. O Ministério da Saúde em Lio-Rússia, Comissão de Saúde Nacional Visita a Santo Padre, se ralou a preparação e atividade de fornecimento a item RAD, nebce e processa Lio-Rússia, aprovisionamento de saúde central. Mas, por exemplo, o tempo é limitado, o Ministério da Saúde hala alteração da rua para o decreto-lei e aprovisionamento número RUANULU-RESINRUA para a RUANULU-RESINRUA para o número RUANULU-RESINHAT para a RUANULU-RESINHAT, lorançando o resinen, fulano-maiú e alteração hala ajustamento para o artigo balão, onde for adjudicação de reito da Companhia Nacional do Internacional, nebce durante saiu na parceira do Ministério da Saúde, onde fornece carreta, combustível, rano, da equipa da Comissão Saúde do Equipamento Cardiaco durante a visita ao Papa Francisco no Timor-Leste. A natureza da contratação aplica concurso. É uma questão de tempo, urgência, então, a gente aplica, mas tem tempo de barato. Então, a gente vai fazer a direção da RUANULU-RESINHAT, tem tempo de barato. Então, a gente vai fazer a direção da RUANULU-RESINHAT, então, nós vamos pedir uma cotação. Não é para barato tempo, então, a gente vai ter tempo, mas a gente vai ter barato. Então, a gente vai ter concurso, a gente vai ter tempo para o FUNARULU-RESINHAT, então, a gente vai ter concluído, a gente vai ter um processo de aprovisionamento, a gente vai ter apoio para a equipa, para o FUNARULU-RESINHAT. a gente vai ter desempenho de agora, a antecipição muito corrida. Então, se na fato, a gente vai ter um intervalo que tem que terminar para o RUANULU-RESINHAT, pelo processo normal. A alteração da RUANULU-RESINHAT, para o decreto-lei Né, se validar e a visita do Papa Francisco Maitimor-Leste, ou em ir a visita do Papa Francisco Liu, o Ministério da Saúde, se mantém o decreto-lei anterior. Preparação da RUANULU-RESINHAT, gasto-orçamento, menos o CIRUANULU-RESINHAT. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.